Padre Moacir Ramos Nogueira, paroco da Catedral de São João Batista de Caratinga, participava do primeiro encontro de muladeiros na cidade mineira, quando ocorreu a tragédia da queda do avião com a cantora Marília Mendonça e equipe no município. Então foi um momento muito emocionante quando paramos aqui ao lado da Catedral de São João Batista, fizemos a nossa oração e prestamos a nossa homenagem. Padre Moacir é provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga, referência para acidentados na cidade. O sacerdote informou que colocou toda a equipe de pronto-socorro em alerta. Padre Moacir disse que assim que o município ficou sabendo do acidente, todos estavam na esperança de sobreviventes. O que não aconteceu? As cavalgadas, esses encontros de cavaleiros, eles são tradicionais aqui na nossa região, e logo após agora os primeiros encontros realizados pós pandemia, nós tivemos esta oportunidade, enquanto grupo de cavaleiros da região, de poder fazer esta homenagem à Marília Mendonça. Após a cavalgada de muladeiros em Caratinga, Padre Moacir Ramos presidiu missa na Catedral da Diocese, lembrando do Evangelho, que nos pede para estarmos sempre vigilantes, porque não sabemos o nosso futuro. Por isso, é bom construirmos bem o nosso presente. A nossa vida é breve, é passageira, e num piscar de olhos, já não estamos mais aqui, na certeza que Deus conforta o coração de todos aqueles que buscam beber a fé, a alegria e o amor de Deus. Paulo Júnior, para a Rede Vida.